Cidade de Caicó, estamos aqui em Caicó, região do Ceridó, no Rio Grande do Norte. Aqui é uma cidade que tem muitos devotos de Santana. Geralmente as festas aqui de Santana, vem muita gente, vem gente de fora. Pessoas que são de Caicó, que moram fora, eles vêm para a festa de Santana. Essa é uma peculiaridade de Caicó. Ali é o mercado, tem o mercado aqui. A gente vai aqui na próxima rua, aqui na frente. Mercado. A gente vai aqui na frente. Vamos aqui no cliente. O quê? Então vamos pegar a direita ali. Vamos pegar a direita aqui na próxima rua. Tem esse mercado aqui ao lado? Já vim uma vez. Estava carregando a bolsa aqui no alto. Agora botei a rodinha aqui. A rodinha da bolsa para rodar. Na verdade mochila, né? Uma mochila aqui. Lateral do mercado. Cidade de Caicó. Banco Bradesco ali do outro lado. Asfalto novo aqui. Bandeira do Hulk e do Flamengo. O cliente que eu vou é aqui na frente. Tem uma farmácia. Bradesco e Banco do Nordeste. Cidade de Caicó. Cidade de Caicó, pessoal. Região do Ceridó, aqui no Rio Grande do Norte. Batista Descido. Ótica Santana. Ótica do Trabalhador. Vamos lá. Loja de roupa. Loja de... Caiu aqui a mochila. Vamos embora. Foi a mochila que caiu. Não fui eu não. Juterias. Que rua é essa aqui? Não sei. Vou ver ali na frente. Com o nome dessa rua. Livraria Santo Antônio. Escola de Ciências Médicas. Ali está escrito. A loja aqui é na outra quadra. Vamos lá. Aqui não dá para estar andando de carro, não. Você tem que parar o carro num lugar e andar duas ruas para baixo. Não só aqui. Em outros lugares é a mesma coisa. Você para o carro num lugar, vai duas ruas para baixo, duas ruas para cima, duas ruas para os lados e vai chegando nos clientes. Você não vai ter estacionamento para ficar de um lado para o outro de carro. Não vai ter estacionamento. Aí tem que ser assim mesmo. na caminhada. Na caminhada. Na caminhada. Cidade de Caicó. Chilibins. Ok, pessoal. Mais um cliente visitado aqui em Caicó. Eu estava nessa rua aqui e desci para o lado errado. Agora tem um cliente aqui em frente, nessa rua de frente. É bom que é todos pertos. A gente para o carro num local e vamos caminhando. É tudo aqui pertinho. Agora ali e Uri importados. Vamos aqui. Agora o próximo é aqui, ó. Iuri importados. Cidade de Caicó. Rio Grande do Norte. Aqui está Iuri importados. Aqui está quente. O sol aqui está... Está naquela potência. Como sempre teve. Vamos lá. Vamos trabalhar. Cidade de Caicó, pessoal. Saindo aqui do Iuri importados. Aqui na frente fica Zé Cabarrão. É conhecido. Tradicional aqui em Caicó. Geralmente quando eu vinha dormir aqui, à noite eu ia ali em Zé Cabarrão. Comer um pão com alho, alho com carne de sol. Comer um churrasquinho. Era aqui em Zé Cabarrão que eu fazia isso. O carro está ali na frente. Lá na frente está o carro. Agora a gente vai arrumar aqui um local para almoçar. Arrumar não, né? A gente sabe onde é o lugar já, onde vai. A princípio vamos aqui no local, aqui perto mesmo. Aqui em Sassá. É conhecido aqui em Caicó. Vamos ali em Sassá. A gente já tomou um cafezinho lá. E uma água. Agora vamos almoçar aqui em Sassá. Algumas lojas fecham aqui entre 11h30 e meio-dia. Dá aquela fechada por causa do calor, é quente. Aí umas voltam 2h30, 3h. É uma coisa típica aqui da região. Restaurante Seridó, aqui em Caicó. 11h15 para meio-dia. Restaurante Seridó. É um restaurante bem conhecido aqui na cidade. Fica distante assim do centro, distante... Restaurante e padaria, os dois. Acho que entra por aqui. Maravilha, gente. Olha só que maravilha. Olha esse macarrão aqui, ó. Com carne moída. Mas eu não posso comer isso. Não posso, não devo e não vou. Vou botar aqui um ovo cozido. Peguei aqui um feijãozinho branco. Tem peixe, ó. Tilápia. Vou pegar aqui uma tilápia. Vou pôr mais um pedacinho de tilápia. Arroz de camarão. Vou dar uma parada aqui na carne vermelha. Comendo muita carne vermelha aqui. Comer um pouco de... Aí eu fiz um filetinho de fazer e não dá. Não, peguei aqui, ó. Um franguinho. Dá uma diminuída na carne vermelha. R$20,40, meu prato. Aqui, ó. Arroz branco, né? Arroz integral, feijão, tilápia, ovinho e frango assado. Estamos em Caicó. Agora a gente vai... Vamos almoçar pra ir pra Curras Novas. Cidade de Curras Novas. Aí, pessoal. Acabou aqui o almoço. Olha o sol que tá aqui em Caicó. Olha o céu. Completamente azul. O céu aqui de... De Caicó. Deixa eu ver se eu encontro uma nuvem aqui no céu de Caicó. Eu quero ver se eu acho uma nuvem aqui no céu. Da cidade de Caicó. Não tem nuvem, não. Só tem nuvem lá em Natal. Aqui em Caicó não tem uma nuvem no céu. Vocês têm noção disso? O que é não ter uma nuvem no céu? Então você... Dá pra imaginar como é o... O calor aqui. Sem nenhuma nuvem. Agora a gente vai... Pra cidade... Jardim do Ceredóico e Curras Novas. Vamos indo. E aí, pessoal. Saindo agora de Caicó. Essa outra parte a gente vai fazer de carro. Pra pegar o destino aqui pra... Jardim do Ceredóico e Curras Novas. Nossa, tinha um jardim do Ceredóico e depois Curras Novas. O eixo tá ligado. O eixo tá nos dando caminho aqui pra pegada de esquerda. Pelo momento a gente sempre pega um caminho diferente. Nós colocamos no eixo. Então o eixo vai nos colocar pra um outro lugar. Pra sair... Acho que ele tá nos tirando de todo o trânsito da cidade. Nas ruas principais. Devido a nossa localização. E a gente já vai sair bem na frente. Bom que a gente vai mostrando outras corridas de Caicó. Outras ruas. Ruas que geralmente a gente não passa. Saindo daquele... Aquele local ali no centro. Da Coronel Martiriano. Com as ruas ali perto. Eu tô mais ou menos imaginando onde ele vai nos contar. A rua aqui tá... A rua aqui tá... Sempre afeitada. Aqui é a rua Felipe de Araújo Ferreira. A rua... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso Agora eu já me localizei aqui em Caipó Beleza pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente Se não for inscrito, se inscreva no canal Agradeço aí de coração a presença de todos vocês Aqui em uma cidade do interior, Caipó Se você quiser ser um apoiador do nosso canal Faça aí um pix de qualquer valor Nos ajude aí a chegar em outros lugares A gente tá querendo aqui em João Pessoa, na Paraíba Mostrar aí pra vocês a cidade Centro da cidade, praias e algum bairro lá Da cidade de João Pessoa Beleza? Se puder nos ajudar, agradecemos Se não puder, também não tem problema nenhum Continua assistindo o vídeo Deixando o like Indicando pros amigos Se não for inscrito, se inscreva Vamos embora Valeu Um abraço Tchau